E aí, MacGyver, tudo bem? Tudo bem? Bem, e você? Quem você trouxe, Sérgio Senal? Trouxe minha viatura. Eu falei pra mamãe, a minha moto. É. Nós estamos no meio das bruxas. Outubro, Halloween. Então hoje a pauta é toda voltada. Para as bruxarias? Para as bruxarias. Essa aqui é elegante. Não é linda? E é tudo... Gente, olha, fibra natural. Se você... Essa aqui pode usar pra limpar? Lógico, deve, né? Ah, que delícia. Olha que delícia. Olha aqui. Gente, ó. Olha, isso aqui é ótimo. Ah, deixa eu lembrar o seguinte, viu, gente? Às vezes sai um pedacinho, outro é normal, porque é fibra, né? Isso aqui é amarrado à mão. Isso aqui é tudo amarradinho à mão. Olha. É de tufinho a tufinho. Gente, e é baratíssimo. Nada aqui levou nylon, olha. Nada. Nada aqui. E tem famílias e famílias no Nordeste. A gente está dando um monte de dinheiro para um pessoal de famílias que vivem disso. Isso aqui custa baratíssimo. É barato mesmo. E pra lavar, uma vez por mês, uma vez por mês, eu vou pegar água fria, tá? Água fria comum? Um pouco de detergente. Ah, você lava no balde? No balde, bom, balde. É muito mais pra lavar no tanque, né? É, é. Fica mais difícil pra ver o tanque. É, o tanque é meio complicado a gente trazer. Então, no seu tanque você vai... Sabe o que acontece com as fibras naturais, gente? Ela não gruda a poeira como nylon. Na hora que a gente joga água, sai totalmente a pura. A hora que você está batendo ela, acabou. Ela não gruda como o nylon, ela não atrai e não fixa. Por isso que não parece que está sujo, porque de fato não fica sujo, né? O que eu vou fazer? Segura aqui só um minutinho. Aqui ficou a sujeira, tá? Pra conservar a minha vassoura de palha... Nossa, amada! E o pessoal do interior sabe o que é bom você usar uma vassoura de palha. Gente, isso aqui pra varrer quintal, pra varrer quintal, pra varrer aqueles carpetes de sisal, tá? É maravilhoso. Olha a cor que saiu da água, gente. Isso aqui é pó. Tá vendo? E deixa secar em pé. Deixa secar. Essa aqui tem uma alçazinha. Qual é a que tem a alçazinha? Essa aqui pra pendurar. Não tem. Simplesmente pega a sua vassoura, vira ela de ponta cabeça. Quase foi no cauteado. É. Vira a vassoura de ponta cabeça. E deixa assim. O único segredo é você não deixar ela encostada no chão. Mas isso vale pra qualquer vassoura. Até vassoura de pelo. Até vassoura de pelo. Agora vou... Quem compra a vassoura de pelo, deixa ela assim no chão. Vou dar uma... A bichinha fica toda torta depois. Fica aí, filhinha. É. Vou pendurar ela no canto. Se vocês querem limpar a cabeça de livro, tá? Duas chances. Ou o aspirador, tá? Pra não enfiar a... O pó pra dentro. O pó pra dentro do livro. Ou simplesmente, olha aqui, empresta a tua mão. Ah, que delícia. É macio. É uma delícia? É. Ó. Tira todo o pozinho. Ah, é novo. Ah, que beleza. Mas eu vou mostrar pra vocês a novidade. Tanto que vocês pedirem a gente implora. Não, tanto que você implicou. Eu impliquei, porque você tem tanta dica boa. Ó, só vai ser lançado dia 10 do 11. Só 10 do 11. Oficialmente. Quem dá brilho, brilha. Dicas pra bem resolver probleminhas domésticas. E ela vai parar de me perseguir. Vou mesmo. Pelo menos por mais um ano. Até desatualizar, né? Até desatualizar ele. Vamos ver mais uma. O que você trouxe aqui de bom? Hoje, tudo é voltado para outubro. O que é isso? Eu levei um tempão pra poder abordar essa pauta. Por quê? Gente, eu não sei que raio é esse. Esta pauta. Você vai fazer bebida? Não. Drinks. Essa pauta é uma pauta que muita gente me perguntou pela internet, inclusive gente daqui, que queria saber, me perguntava, como é que eu posso me livrar de morcegos que estão me perseguindo, que estão infestando a minha casa. Morcego e tal. Morcego tem, assim, um estigma. E outubro, bruxas, morcego voando e tal. Tem gente que morre de medo, bichinho. Bom, morcego é um animal silvestre, protegido, é uma da fauna. Não pode matar. Não pode matar. Mas também tem a sua utilidade na natureza. Nossa, ele é extremamente útil, gente. Das 100, mais de 100 espécies que existem no Brasil, somente 3 na América Latina chupam sangue. O resto... O resto come frutinha. Fruta, néctar, semente e, principalmente, inseto e praga. Então, por isso que eles são importantes. Então, a gente só vai estar trocando. Bom, mas o que que ocorre? O morcego tem que morar em algum lugar. Se a gente acaba com os lugares, com as florestas, com os lugares... Vem dentro da casa da gente. Vem dentro da casa da gente. Quem é que mata o morcego? Quem é que é o inimigo do morcego? A coruja, os animais de rapina, as aves de rapina. Acabaram as aves de rapina. Então, coitados. Agora, o morcego não se reproduz que nem rato. E gavião, não adianta falar, porque gavião, ele voa durante o dia. E morcego é noturno. Exatamente. Então, tem que ser coruja. Bom, então, o que que eu vou fazer, gente? Pra preservar o morcego e preservar a minha casa... Isso é uma casinha de morcego? Isso é uma casa de morcego. Ah, e ela tem uns negócios dentro. Ele entra aqui dentro? Não, são, são, é a coisa mais simples do mundo, olha bem. Ah, tem dor demais, mas ele vai lá pro fundinho. Aqui, dentro desta casinha, pequenininha, desse jeito. Olha aqui o morcego entrando e saindo daqui. Ah, nesse é flatinho. Cabem 150 morcegos. 150 morcegos. Deixa eu virar pra vocês cá. 150 morcegos. Mas eles não tem que ficar penduradinhos? E eles passam o dedo aqui dentro. Ah. O morcego tem uns ganchinhos nas asas. E eles, então, entram aqui e eles se penduram. Cada casal de morcego, o morcego só atinge a maturidade aos dois anos. Então, não é que nem gato que tem um monte de filho, cachorro que tem um monte de filho, rato que tem um, não. Ele procria, digamos assim, duas vezes no ano, tá? Você já viu que bonitinho os filhotinhos? Pois é. Eu fui numa caverna aqui perto de São Paulo e a gente foi, viu. Que coisinha mais. A gente tem muita, assim, coisa, ainda mais com a ebola agora, que tá todo mundo preocupado, mas só existe, são morcegos enormes que só tem na Ásia, na África e na Oceania. Os daqui ninguém... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E pra quem gosta de uma bebidinha... O que é isso? Agave. Lembra do tequila? É importantíssimo. O México não produziria tequila se não fossem os morcegos que ajudam... Como que eles fazem? Na disseminação da semente do agave. Tem mel de agave, aquela açúcar de agave. É uma delícia. Uma delícia, ultra saudável. Então, gente, pensa no morcego como alguma coisa útil. Benéfica. Como é que eu vou afastar? Quer dizer, eu ponho a casinha pra eles, mas não quero que eles lhe vá dar olhinha. Eu vou olhar meu... Isso tá dando em prédio também, tá? Prédios aqui de São Paulo, na minha casa, em Alphaville, deu morcego, tá? Como é que eu vou me afastar do morcego? Não é me livrar do morcego, não. Porque eu não quero que ele vá embora. Eu só não quero que ele more comigo. Porque às vezes eles entram dentro de casa. Ele suja, vai sujar dentro da sua casa. E eu vou observar onde é que o morcego tá entrando e saindo. Quando ele sair, eu já arrumei essas casinhas, tá? Um monte de plaquinha. Grudei em alguns locais em torno do local onde ele está. Tá, porque senão o que eles gostam é daquela... Lógico. Vou pegar na fitalina, jogo dentro dos buracos onde eles estão. Então pode ser um buraco do telhado, tem um... É forro, eles adoram forro de casa. Tampa com argamassa, tá? Espera ele sair, porque senão você vai ter um morcego morto no teu telhado. Vai ser um inferno da pedra, né? Bom, tampei e já tô lá com a casa. Ele vai procurar. E isso aqui é excelente. Você pode fazer de... Sugiro que vocês façam com alguma coisa que não apodreça. Gruda no muro, gruda em árvore. E cabe 150, ó, é bastante. Olha o tamaninho disso, gente. Então... Olha aqui a foto. Não tem a marca aqui. Não. Então a gente pode mostrar a marca... Olha lá, tá vendo o morceguinho? Morceguinho entrando e saindo. Que bonitinho. Tá? E tudo bem. Você na sua, o morcego na dele... Tem espaço pra todo mundo. Tem espaço no mundo pra todo mundo e é equilíbrio. Mas o bicho só vem atrás da gente quando a gente acaba com a área do bicho. Exatamente. Então se vem... Tem gente... Ah, você viu a cidade? A gente teve o ataque de uma onça. Claro, você invade a floresta, não tem comida pro bicho. Nós estamos atravessando um período aí de queimadas horrorosas. Os bichos não ficam mais pra onde ir. É que queimadas que na sua grande maioria são criminosas. Gente, a mata atlântica depende da polinização e da disseminação de sementes dos morcegos silvestres. Assim como as abelhas. A gente foi outro dia falando meio curioso até sobre isso. Se todas as abelhas morressem... E quem gosta de um traguinho de tequila, proteja o morcego. É verdade. Aqui, o que mais você trouxe? A parte de lixo você vai usar? Bom... Vai usar tá? Ah, não. Não. Vamos continuar em outubro. Ô, sua vassoura caiu. Que susto. Eu ia correr. Eu já até hoje abri mão do carro daqui, porque eu já vou voltar voando. Se quiser, eu te empresto a minha moto também. A minha menorzinha é moto. Isso aqui é... O chelã... Isso aí realmente é um bicho que a gente não precisa colocar nenhuma casinha pra ele, porque a gente quer se livrar dele. Né? Olha, gente. Eis aqui nosso inimigo, o ratinho. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Aquela sua dica do feijão triturado no meu sítio funciona até hoje? É. Lá em casa eu também... É um absurdo. Acontece que quem mora em apartamento tá achando que rato não sobe escada, rato não entra pela parede, rato entra até pelas caixas de alimentos que chegam dos supermercados. Ele sai pelo vaso sanitário. Se a gente pensar, estatisticamente eu acho que os ratos mataram mais gente do que gente que conseguiu matar rato, senão os ratos não existiriam mais. É muito rato, né? Né? E esses sim... E o pior é que eles são tão cara de pau, que eles agora andam devagarzinho e eles nem correm mais. Parece que eles ficam olhando a gente, meio que ameaçando a gente. Os bichos são cara de pau, isso é fato de todos. Então, tem a maneira de você tornar a sua casa um local inóspito. Uma coisa que efetivamente bloqueia, tá? É aquele velho troço que a gente via... Aquela cobrinha que a gente põe atrás da porta, né? É. Tá? Inclusive, vou mostrar pra vocês, olha aqui. Isso aqui... Isso é mordida de rato? É. É tentativa. Ah! Tá vendo? Ó. E aí já protege de rato, mas de tudo quanto é inseto, né? É. Também barata. Tem que ter peso, tem que ter peso. É com areia, né? Se você, pedrinha, areia, não vai pôr comida que ele vai adorar, ele vai até... Aí vira um alimentador, né? É, vai chamar a turma, né? É. Bom, mas põe na beiradinha, nem que seja por dentro, pra não ficar, tem no hall, ficar uma coisa deselegante, feia. Põe, depois tira. Sim, põe de noite. Põe de noite, porque eles vêm quando não há movimento, né? Então você põe ali, depois você tira, porque é um preventivo que efetivamente funciona. Tá. Então, lição número um, certinho. Olha, muita gente não tem gato. Você lembra que eu falei aqui, na última vez, que o som de... o pio de falcão, de certas aves de rapina, afastavam determinados roedores? Lembra, lembra. Porque eles escutam aquilo, instintivamente o predador existe. Então eles se afastam. O pombo, lembra que nós estamos tratando sobre o pombo. Lembra, você falou. É. Né? Qual é o inimigo do rato? O gato. Então, vocês viram que eu tô com uma luva? Que o rato é um animal extremamente inteligente. Ele sente o cheiro de tudo. Então, se você vir que o rato passou por determinado local, isso aqui chama-se pelo de gato. Pelo de... você põe um tufo de pelo de gato no paquinho? É. Ah, mas eu não tenho gato. Nenhuma amiga minha tem gato. Então, eu não posso passar... Ah, a Titi Vidal tem 15, 20. Eu não posso... Eu não posso... Se você quiser pelo, a gente pode passar. Onde é que eu vou arrumar gato? A coisa mais simples do mundo, gente, é ir num pet shop... Ah, e pede um pouco de pelo. E descolar um pouco de pelo de gato. É. Se a coisa estiver feia, eu te garanto que funciona. É só deixar num saquinho um pouco de pelo de gato? É, né? Bom, se você... Eu não acho que fique bonito assim um monte de pelo, se for uma coisa... É, um tufo, né? Mas, ó, ó, gente... Com luva. Gato sente... Cheiro da gente. Cheiro de gente. Então, tudo com luva. E você deixa onde normalmente você vê o rato? Por exemplo, na lavanderia? Na lavanderia, naquele canto. Se o teu... Se você viu o rato passando perto do teu... Põe o tufo lá. Fogão. Normalmente eles adoram motor de geladeira. Não vai pôr isso debaixo do motor de geladeira, vai tacar fogo. Mas perto. Entendeu? Põe lá. E pronto. E deixa. Ah, que legal. É um desincentivo pro rato passar por aquele local. Ele vai... Nós estamos aqui arranjando coisas inóspitas. Nós estamos tornando o nosso caso, o nosso apartamento, um local indesejável pro rato. Para esse animalzinho. Tá? Uma outra coisa. Esse aqui não tem benefício nenhum na natureza. Tem? Olha... Eu não achei nenhum pra ele até hoje. Até hoje a gente ainda não sabe, mas não... Você tá aí tem algum motivo. Tem algum motivo. Né? É. Bom, você lembra que a naftalina afasta... Não é que o morcego seja um rato voador, porque ele não tem nada a ver um com o outro, não são da mesma família, nada disso. São duas espécies. São duas espécies distintas. Mas o rato também não gosta da naftalina. Bom, quando você usar a naftalina dentro da sua casa, jamais coloque ela fora, se ela tá aberta assim, ela é tóxica. Tá? Esse cheirinho da naftalina é tóxico. Você tem hoje em dia, principalmente nos escritórios, o que eles chamam de drywall. Drywall são aquelas paredes leves. São falsas, né? São falsas, são paredes duplas. E aquilo volta e meia dá rato ali dentro. Ah, dá rato ali dentro? Dá, porque é um espaço vazio, né? Então é um local por onde eles conseguem transitar. Transitar. Cheguem num local que você pegue uma afiação, alguma coisa assim, algum buraquinho que você possa ter acesso ao drywall. Jogue ali umas bolinhas de naftalina, tá? Você pode colocar isso dentro do seu ralo, tá? Em algum local. Joga umas bolinhas espalhadas. Isso, isso. Mas, por outro lado, um local que não te deixe cheiro nas roupas, pra ficar com aquela casa de casa da vovó, que é uma coisa horrorosa. Depois você não tira aquele cheiro. Eu sou vovó, eu não tenho nada contra as vovós, que eu sou vovó de dois, mas... É, nunca cheirar. Não, não. É que antigamente você tinha o hábito de deixar a naftalina espalhada na casa. De colocar até nas roupas. Outra praça, no bolso do casal. Bom, e aí pra você dar um cheirinho legal, que é horrível pra eles, aí sim, esse cheiro é bom. Plantem hortelã. Eles não gostam de hortelã? Detestam. Não sei, isso a gente não sabe por quê. Por quê? Ninguém sabe por quê. Você pode usar o hortelã, eu tenho vazinhos de hortelã na cozinha, mas lógico que aquele vazinho de hortelã não vai dar conta se a rataria for grande. Quantos ratos que dizem que tem por pessoa numa cidade grande, eu não lembro, são doze, quinze, sei lá. Doze ratos agora. Olha, doze, são doze por pessoa. Antigamente eram sete, agora já chegaram as estatísticas que são doze. Rafa e Mari. Deixa o hortelã lá. Você lembra que a gente deu aqui umas receitas pra fazer um cheiro pra dentro de casa e tal? A gente pode fazer com hortelã, tá? Tem nessas lojas a essência de hortelã. Lembra, não é o eucalito, não tem nada a ver com o eucalito, é o hortelã. Bom, você pode picar o hortelã, da mesma forma colocar a folha de louro. Louro também? Louro eles detestam. Aí sim, você pode pegar a folha de hortelã e de louro e colocar nas gavetas, espalhar nas prateleiras de víveres. Onde tem bicho, onde guarda ração de cachorro. Onde guarda ração, você pode encher de folha de louro, não tem a menor relevância. Tá? E tem mais um lance também, que não vai fazer mal, pra gato, cuidado. Porque o gato, isso aqui é pimenta caiena, tá? Pimenta caiena? É, essa pimenta... Faz mal pra gato? É porque o gato se lambe e pode ser irritante pros olhos. Ah, tá. Tá? Mas o rato odeia. Pra quem não tem gato, pode usar. Você já viu, é tão até bonitinho, o rato sentado, ele se cutuca, ele se limpa. Ah, eu não gosto muito de rato, né? O Mickey Mouse, quando ele faz isso, a gente acha uma gracinha. Mas sabe o que a gente associa? A gente associa rato... Eu digo rato, gente, rato de esgoto. Esses ratos que são de pet, é outra história. Eles não transmitem doenças, é outra coisa. Rato de esgoto... É, rato de esgoto, mas não é o rato de esgoto que vem pra casa da gente, é o camundongo, normalmente. Ah, mas você não viu rato maior na sua casa, nunca entrou? Nunca saiu pela privada? Meus cachorros perderiam o emprego. Eu tenho cinco cachorros lá. Você não tem medo de rato? Não, não. Eu já vi cachorro com... Eu já estive no sítio de cachorro que tinha medo de rato. Não, entendeu? Chorava, cunhia. Já receberia uma carta de demissão aí. Não, já devia ter sido mordido por algum rato. Vai saber lá atrás, né? É, coitado. Tati, eu peguei todos de doação. Mas quer dizer, é um bichinho, gente, que a gente não pode trazer pra casa, né? É, não. Entendeu? Então, a gente tem aqui todos os elementos naturais que eu posso usar dentro da minha cozinha, dentro das minhas gavetas, dentro das minhas estantes, tá? Estante de livro, põe o louro atrás. E o louro não espanta também? Traça? Espanta. Traça e espanta barata. Lembra que espanta? Não estamos matando nada, hein? Depois não vai dizer, pô, enchi minha casa de louro, a barata não morreu. Não vai morrer, mas ela vai... Ah, não, só tô perguntando. Tô dizendo, ela vai dizer, não, não matou a barata. Não vai matar a barata. Vai afastar a barata. Tá bom. Se você picar, lembra que vai jogar no taco, vai afastar a pulga, não vai dar carrapato. Então, o louro, o louro solta um gás, gente. Solta gás? Solta, ele solta um gás. Os oráculos na Grécia queimavam as folhas de louro e achavam que aquilo dava um barato e eles começavam a ver os futuros. Ah, é? Agora vai ter um que amar louro pra ter barato, mas era só na antiga Grécia. É, só na Grécia, lá atrás. Mas ele tem uma substância que nem a maçã. Se você puser a maçã perto de algo que você queira que amadureça, ela solta um gás que amadurece as demais frutas. Ah, é? Quando eu quiser amadurecer uma fruta? Banana, por exemplo, você põe maçãs em volta. E se você tiver coisas muito maduras, não guarde junto com as maçãs, porque elas vão amadurecer muito rápido demais. Que interessante. É. Deixa eu mostrar aqui o livro, que só vai ser lançado o dia? Dia 12 do mês que vem. 12 de novembro. Na livraria da Vila, no shopping Genópolis. Olha, quem dá brilho, brilha. Dicas pra bem resolver problemas domésticos de toda a ordem. Muito legal. Olha, tanto que eu atormentei essa mulher. Mas olha... Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Dessa vez furou mesmo. E olha... Deixa eu te perguntar, você vai viajar semana que vem? Não, semana que vem não. Ah, então você podia voltar pra gente falar... Não, semana que vem. Como? Tem votação? Não, mas não é do domingo que você vem, né? Não. É de segunda a sexta, você não pode? Não, se Deus quiser. Ah, tá. Porque tem votação, Fri, o que será que ela vai fazer? Votar. Ah, domingo eu também vou, né? Fazer o quê? Pois é. Fazer o quê? A gente torce. Tudo fica melhor. Olha, o site amantesdavida.com.br, amantesdavida.com.br. O livro, gente, não enlouqueça, Maria Eugênia, é só em novembro. 11 de novembro, na Livraria da Vila. 12, 12 do 11. 12 do 11. 12 do 11. Semana que vem, Maria Eugênia tá aqui. Beijo, obrigada, Bela. Adorei as dicas, como sempre. Até a semana.